Você me desafia, você não me desafia, eu não vou nem sabar que a pessoa pare... Ah, se o Rocha tiver escado, bora dessa me assistindo. Que que é isso mesmo? É samba, bicho? Ó, a pessoa tá pulando. Doze e uma, vamos lá você, doze horas e um minutinho. Você que tá aí do outro lado, bora ver como é que foi esse desfile aí. Acabei de trazer pra você aí a parcial de como é que tá o resultado ali até agora, né? Mas se eu não me engano, tá no último quesito agora, apresentando as notas, os jurados. Daqui a pouquinho o Fred vai voltar, dizendo aí como é que tá essa votação, quem é que tá em primeiro, quem tá em segundo, se tá empatado. Mas aí por enquanto a gente vai acompanhar aí um resumo de como foi esse desfile no sábado do Grupo Especial. Coloca na tela pra mim. A elite do carnaval amazonense chegou. Quem abriu esse show foi a Primos da Ilha. A novata do Grupo Especial fez bonito. Uma comissão de frente com uma coreografia usada, o enredo falava das mulheres. E nada melhor do que Cleópatra para representar o poder feminino, uma grande líder nos tempos antigos. E olha, não faltou mulher bonita nesse desfile. Em uma das alegorias, a imagem de Nossa Senhora do Bom Parto e uma mãe representando o berço da vida. Logo depois, foi a vez da Sem Compromisso, com o tema O Pão Nosso de Cada Dia, que o diabo amassou e Deus consagrou. Os ritmistas fizeram a alegria da torcida. Quase todas as alas eram coreografadas. E os brincantes vestiram com toda a honra o alimento que dá força para vencer os males do mundo. Com um grito de guerra... A galera foi ao delírio. E que galera, hein? A Unidos da Alvorada trouxe para a avenida a história de Rei Arthur, com direito a vários cavaleiros na comissão de frente. Entre as alas e alegorias, a Alvorada homenageou todos os Arturs que fizeram parte da história do Amazonas. Inclusive, Arthur Virgílio Filho, o pai do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto. Depois da Azul e Branca, o sambódromo foi tomado de verde e branco. A Furiosa chegou, com 4.500 componentes. A gigante do morro, Reino Unido, chegou falando de comunicação. A comissão de frente mostrou a era da comunicação pré-histórica, fazendo a transição com o presente. Alegorias de LED e várias fantasias de ícones de redes sociais e emotions populares. O segundo carro da reino foi a comunicação do futuro. A escola trouxe robôs em cima de Smart Balances, controlados por um smartphone. Tudo lindo, se não fosse o sufoco de ter quase estourado o tempo. Foram 70 minutos e 4 segundos. A tricampeã do carnaval chegou na Avenida Vibrante, homenageando a Portela, rainha do berço do fome. A bateria deu show. A aparecida veio com 19 alas e uma águia gigante, homenageando a majestade do samba carioca. E muito luxo. A escola da Zona Leste, a grande família, trouxe o tema Paz no Trânsito. Um enredo de 2006, mas ainda muito atual. Os folhões vestidos de placas de trânsito, com uma comissão de frente se referindo à paz. Vítimas que morreram por causa de acidentes, foram homenageadas. Como Luciana Noronha, que morreu ano passado atropelada, enquanto atravessava uma avenida na Zona Sul. A grande da Praça 14 foi a penúltima a se apresentar com o tema Terra do Nunca é Verde Rosa. O mundo encantado do Peter Pan tomou conta da avenida. E o personagem principal foi estampado com mais de 20 metros. A maior alegoria da noite. E as cores fecharam mais um ano de desfiles, com andanças de ciganos. Já eram 5h30, quando a escola entrou na avenida e amanheceu na pista. Em um dos carros trazia a batalha entre a luz e a escuridão. O conceito da história levou em conta as histórias contadas pela Bíblia Sagrada, onde Deus criou a luz e da luz as demais cores nasceram. A apuração do resultado das escolas de samba do Bíblia Especial de Manaus deve começar às 11h. Simbora! Gente, que apresentação! Infelizmente, tem que se escolher uma escola, porque todas são lindas, todas são capixosas, durante todo o ano ficam ali trabalhando incessantemente, um trabalho que é extenuante dentro daqueles galpões, todo mundo se dedicando a poder trazer aí essa beleza toda. Um dos itens que eu mais gosto das escolas de samba, quando a gente vê os desfiles, é a comissão de frente. Adoro! Porque a comissão de frente sempre é caprichada, sempre coreografada, né? Sempre tem a roupa mais bonita, então eu acho assim a coisa mais linda. Então a gente tá vendo aí, a apuração continua. Já saiu o resultado? Olha só, gente, são 12 horas e 6 minutinhos, a gente tá trazendo pra você aí como é que foi essa apresentação no sábado. Quer dizer, é uma apresentação maravilhosa, a gente tá acompanhando aí, a gente mostrou aí um pouquinho, mas mais tarde no Jornal em Tempo a gente vai mostrar a versão completa, né, dessa cobertura. O Danilo Alves foi lá, acompanhou todos os desfiles e vai trazer pra gente a versão completa, ouvindo ali os brincantes, os fuliões, ouvindo o pessoal que tá aqui, acompanhou ali os desfiles, todo mundo que tava nas alegorias. Então a gente tá trazendo aí, mais uma vez aí, todo esse desfile que foi um show. Gente, sambódromo lotado! Nunca, olha gente, como poucos anos, viu? Eu também já cobri a escola de desfile da escola de samba, né? E nunca vi tanta gente assim, todas as arquibancadas, com as pessoas indo pra lá, pra curtir e acompanhar esse show que foi o desfile das escolas de samba do Grupo Especial no sábado. Claro, todas as escolas, tanto do Grupo de Acesso, quanto do Grupo A e B, foram desfiles assim, maravilhosos, muito bonitos. A gente tem que bater palma pra quem trabalha com isso, porque tem que ter criatividade, tem que discutir aí o tema, tem que fazer com que todo mundo se harmonize pra poder trazer essa beleza toda aí na passarela ali do sambódromo. Então isso é difícil, não é fácil fazer com que todo mundo compre a ideia e acabe produzindo e trazendo aí tudo que foi isso no sábado, na sexta e na quinta-feira. Então a gente traz pra você toda e toda essa beleza toda, pra dizer pra você que tá aí do outro lado que parece que a gente já tem resultado do desfile, hein? A gente já tem ganhador, campeã, lá da escola do desfile do sábado. E o Fred Rocha vai trazer as informações pra gente que tá ao vivo no sambódromo. Fred? Olha, a gente tá vendo aí que tá uma correria, todo mundo tá empurrando aí, mas ele já tá pronto pra falar pra gente aí trazer as informações. Oi, Fred. Pois é, Marcelo, mas nós voltamos a falar direto aqui no sambódromo, o Carnaval 2016 empatado. Aparecido e Reino Unido são campeões aí do Carnaval de 2016. Como a gente consegue aqui pegar a entrevista do presidente da Reino Unido? O Carnaval é aquela cerveja da comunidade, pensamos de dinheiro pra fazer o Carnaval. Mas vai ter festa? Vai ter festa, vai ter festa. Pode todo mundo pro morro. O morro vai tremer hoje? Vai tremer. Esperamos por lá cerca de 30 mil pessoas por aí. Tá certo, obrigado. Desfile grandioso e aí foi coroado. Graças a Deus, coroado, reconhecido. Há 10 anos, mais ou menos, a Reino Unido faz belos desfiles. Merecedora de títulos e esse ano, graças a Deus, houve o reconhecimento. E esse título, mais ou menos, eu dedico à comunidade que colocou essa escala na rua com muita raça, com muita garra, com muito sofrimento. Nós estamos falando ao vivo aqui, direto, pro programa agora. Qual que é o sabor, né? Tem um sabor a menos porque foi empatado ou não? A vitória é a vitória. Não, não, não. Eu acho que a Aparecida é uma grande escola de samba, como todas as escolas do grupo especial. Mas o que importa é que a Reino Unido foi reconhecida. O que importa é que o nosso carnaval foi reconhecido pelo que fez lá na Avenida. Então, parabéns às duas e o morro está feliz. Ok, muito obrigado. Aqui, fala aqui rapidinho, pessoal da Aparecida. Nós estamos falando ao vivo no programa agora. O sabor dessa vitória aí, título compartilhado com a Reino Unido. O que foi que fez com que vocês conseguissem esse título também? Eu acho que são duas comunidades muito fortes do samba. E a gente, tanto a Aparecida como a Reino Unido, desenvolveu um trabalho na Avenida muito bom. Eu acho que é por aí. A vitória não é só da Aparecida nem Reino Unido, é do carnaval em si. A imprensa, muito obrigado por todos vocês. Muito obrigado por ter divulgado as nossas festas, divulgado toda a cultura do carnaval. Muito obrigado mesmo. A Aparecida hoje, esse ano, veio homenageando a Portela, né? Exatamente. A vigésima, são 21 títulos, detentor da maior, a maior vencedora do carnaval carioca, com a maior vencedora do carnaval de Manaus. E fizemos um link. Agora, nós temos 22 títulos e a Portela 21. Só que ela ainda vai desfilar hoje. E se ela não, 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 eu espero que sim, mas se ela não conquistar o título, será a maior campeã do carnaval do Brasil, a Aparecida. Agora, a torcida quer saber, vai ter festa, a que horas, como é que é? Estão todos convidados. Você agora, vá para a quadra da Aparecida, vá lá, que vai ter muita cerveja e no preço de dois reais apenas. Ok, muito obrigado. Vamos aqui conversar com o presidente da Reino Unido, também aí, que foi campeã do carnaval. A festa hoje começa aqui horas, apesar de quanto é o título? A comunidade já está lá nesse momento porque acreditava. A escola está pronta, a festa foi preparada. Mais de 30 mil pessoas são esperadas hoje no Morro da Liberdade, porque é um grito que estava aqui preso na garganta desde 2012. A justiça foi feita e a Reino Unido ganhou esse carnaval. Vamos lá. Muito obrigado. Olha só, vamos acompanhar aqui, porque os presidentes já estão ali na frente. Eles vão agora levantar o troféu do carnaval de 2016, Reino Unido e a Aparecida, Aparecida, tricampeã. Agora tem 22 títulos. Ano passado e retrasado também já tinha sido campeã do carnaval de 2016. Sobretudo esse ano, por conta da dificuldade do repasse para colocar as escolas aí na avenida, As escolas estão, as agremiações estão comemorando muito esse título, porque realmente é um ano de crise como foi. E aí esse ano também tem sido. A dificuldade é muito grande para fazer o carnaval, mas está aí a felicidade. As duas agremiações campeãs do carnaval de 2016. Marcelo Asmar, volto com você. Muito show. Muito show, a gente está acompanhando aí essa parte importantíssima, que é a parte que se levanta o troféu e que, enfim, se tem aí um resultado positivo de todo um trabalho, de milhares de pessoas torcendo, tanto para a Aparecida, que está no quarto campeonato, na quarta vitória, é tetracampeã do carnaval seguido aí, e também da Reino Unido, que também fez um trabalho lindo. Tinha um monte de gente aqui torcendo para a Reino Unido, o nosso repórter que foi lá, que a Cumbi estava torcendo para a Reino Unido, que achou linda, ali, estava acompanhando ali. E aí a gente está trazendo aí para você, claro que está dividida aqui a redação, né, minha gente? Isso é um monte de gente, não falei que estava todo mundo. Muita calma nessa hora. Doze horas e treze minutos, esse é o resultado do nosso carnaval de 2016. Duas vitórias enormes aí, tanto a Aparecida quanto a Reino Unido. São sagradas campeãs do carnaval de 2016. Essas aqui são imagens da Reino Unido que você acompanha. Aparecida, né? A Ivanda está me corrigindo aqui. Essas aqui são imagens do desfile da Aparecida, que homenageou a escola de samba Portela. E a gente tem imagens aí da Reino Unido também, que vai já aparecer aí. Essa gracinha, adorei essa criança. E a gente está trazendo aí imagens da Reino Unido, que falou da comunicação no decorrer dos tempos. Desde a época da pedra, né, em que se faziam os desenhos lá, os nossos antepassados, faziam os desenhos lá nas cavernas, para poder registrar a história de todos os tempos da humanidade. Então, veio aí a Reino Unido trazendo essas informações para a gente, trazendo a história da comunicação desde a época atual, usando a tecnologia, usando todos esses meios de comunicação que nós temos para transmitir, para conversar com você e para levar a informação. Show! Parabéns a todas! Todas as duas escolas mereceram, e as escolas que não ganharam esse ano também merecem nossos aplausos, porque lutaram bravamente para poder fazer o carnaval de 2016 aqui da capital do Amazonas muito mais bonito. 12 e 14, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, continue ligado conosco, porque agora eu vou te trazer uma dica. Vem pra cá! Já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso, o ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar o ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma, porque nele você pode confiar. Agora você já sabe, ômega 3, só o da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas redes de drogarias Angélica e Forma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Doze horas e quinze minutos, Primos da Ilha foi rebaixada. Você que está aí do outro lado, a gente está acompanhando aqui. Me dá mais informação, produção? Segundo lugar, empate também. Segundo lugar também foi empatado com quem? Grande Família e Alvorada. Segundo lugar também foi empatado com Grande Família e Alvorada. E Primos da Ilha foi rebaixado para o grupo de acesso. É isso? Ok. São doze horas e dezesseis minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fique conosco. Eu não tenho como fazer o negócio aqui. O outro foi correr para cá. Maninho, vai para cá, maninho. Sai daí, maninho, que eu estou segura aqui, que o negócio está parado, eu estou segura aqui. Ok. Vamos para cá. Você que está aí acompanhando o programa da comunidade, são doze horas e dezesseis minutos. Cadê aqueles panamelo? Mano, você arrumou toda linda. Dá um look. Ela se ajeitou toda linda hoje. Hoje é aniversário da Luana Lima. Vai fazer o que vai ser? Onde é bagaceira, mano? Vai em casa mesmo. Fala aqui no meu microfone. Vai em casa. Daqui a pouco. Com a família. Tu vai trazer pano para mim que eu te dei parabéns amanhã. Vou, vou. Posso fazer. Acho muito bom. Acho muito bom. Parabéns, muitas felicidades, muitas alegrias. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente. Esta é a nossa querida Luana. Todos os dias. Incansável. Tem também o nosso horário do café, que às vezes ela me dá leite. É uma pessoa que nunca vai faltar comida na mesa dela, porque ela sempre me dá uma comidinha. É muito show de bola. Parabéns, viu? Obrigada. Muitas felicidades. Obrigada. Traz o bolo para mim, tá, por favor? Vou só esperar, hein? Quero só avisar. Doze e dezessete. O que vem agora, diretor? Ah, meu Deus. Eu achei que eu ia chamar o negócio do carnaval lá de presidente Figueiredo. Oh, meu Deus. É nesse ritmo de parabéns, de carnaval, de alegria e de bolo que eu já espero para amanhã, que a gente vai para um rápido intervalo. E já a gente está de volta. Eu vou lá para fora de novo, então. Tchau! 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 Obrigado.